Eu sei que vou sair daqui A bênção está em minhas mãos Foi Deus quem me entregou E nada vai me impedir Perdeu aquele que um dia duvidou E a bênção está bem aqui A grande dama eu se fechar Jeová me guia Fui o meu amigo por tu Senhor O Senhor de Deus mudou A esperança me tomou 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 A esperança me tomou